O motociclista perdeu a vida e duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente sábado à noite em Cascavel. Os detalhes você acompanha agora na reportagem da colega Beatriz Frener e do nosso colega Darlan Lima. Moto e carro ficaram destruídos. A lateral do veículo completamente amassada. A frente da motocicleta retorcida. Depois da batida, o carro ainda derrubou a cerca e invadiu o pátio desse estacionamento. A ocorrência aconteceu neste cruzamento, que é sempre assim, com bastante movimento, mas é também um ponto sinalizado com semáforo. Ou seja, um dos condutores não respeitou a sinalização. O excesso de velocidade também pode ter colaborado para a gravidade desse acidente, que terminou com a morte do motociclista. Na moto, o D. Everdei Locatelli Vargas, de 21 anos, morreu na hora. A passageira da motocicleta foi encaminhada ao hospital em estado grave. No carro, a motorista, uma mulher de 40 anos, também teve ferimentos graves. Essa câmera de segurança fica a poucos metros do cruzamento. Ela não flagrou a batida, mas é possível ver a moto passando em alta velocidade. Fator que tem contribuído para as mortes no trânsito de Cascavel. Nós intensificamos aqui um trabalho no tripé, na educação, na engenharia e na fiscalização. Então, toda a comunidade está sabendo que nós estamos fazendo, desenvolvendo esse trabalho. E mesmo assim, ainda as pessoas cometem imprudências e acabam morrendo ou ficando gravemente feridas. Até agora, a Cascavel já soma 64 mortes no trânsito. 34 ocorreram em marginais ou rodovias que passam pela cidade. As outras 30 foram em ruas e avenidas, na área urbana. Os motociclistas ficam no topo dessa lista. 26 já perderam a vida este ano. O principal fator disso tudo é o comportamento. Então, as pessoas acham que elas não vão morrer, que elas têm uma capa protetora, uma roupa protetora como um super-homem, uma super-mulher. E eles acabam cometendo essas imprudências, mesmo com toda essa orientação. Não é falta de conhecimento. Porque nós percebemos também que as pessoas, elas têm a informação, têm o conhecimento, porque passam por um centro de formação de condutores. Mas, mesmo assim, elas acham que com elas não vai acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.